Música As ervas que vocês tem aqui, vende muito? Pra curar, enfim, doença, o que que... O resto tudo cura aqui. Tem a cebola branca, fazer lambidor pra tosse, resfriado. Tem a sucupira, que ela serve a semente milagrosa, ela serve pastrite, ela serve pastrose. Tem o babatimão, tem a quixaba, tem o cajueiro roxo, tem a arueira, tem a ameixa, a casca da ameixa, é ótimo. É um grande anti-inflamatório. Tá melhor aqui, né? Aqui fica bom. Aqui a erva babosa, né? Planta medicinal. O pessoal tá usando ainda, o xarope, ela tá pra câncer. Tem que pegar 500 gramas de babosa e 500 gramas de mel, mel de italiana. Ou qualquer mel que vocês verem aqui, de casca, ela coloca só a babinha, que é dentro dela, né? Tem essa babinha aqui, ó. A gente consegue. Pegar uma aqui pra vocês verem bem direitinho. Olha! Tá vendo? Ó. Essa babinha aqui, é que é a coisa medicinal. Qual é a frequência que vocês comem carne de bode aqui? É frequência diariamente, direto. É? Bode é muito gostoso. Todo jeito assado, bizarro, no forno. Todo jeito que fizer, dá essa ideia. Pra quem vem pra cá pela primeira vez, como é que vocês recomendam fazer? Come, bode. Come muito bode, muita carne de sal. No sal, é só abrir ela e salvar. Passar lá três horas no sal. E com duas horas você lava, aí depois, uma hora após, você... Duas horas você vira ela, depois com três horas você lava. Pendura, vai escorrendo, tá bom pra ser consumida. E conserva, assim, não tem, dá pra levar, viajar... Não, porque é novo, né? Quando é avião, duas horas já tá lá, três horas aí, não tem problema não, é 24 horas aí. Entendi. E se for viajar de ônibus, é só pôr ela dentro do flasco, encher de farinha e viajar. Quanto dia você desejar? O que que é isso? De onde vem, Jeová? Essa vem de um engenho da Cachaça Rainha. E aí quanto custa uma garrafa dessa? Essa custa doze, um litro. O que que ela tem de diferente das outras? É que essa aqui é a primeira que sai do alambique, é essa aqui. Ah, e depois ele engarrafa uma outra. Entendi. É a primeira. Ela é mais saborosa? Mais saborosa. É. Mas tem que ser forte pra experimentar essas, ou não? É, porque a Cachaça tem que ganhar uma bebida pra você beber com moderação, né? Não é como se não bebe cerveja, né? Tem que ser devagarinho, né? É, porque a Cachaça tem que ganhar uma bebida pra você beber. Tem que ser devagarinho, ó Tachaça. Tem que ser devagarinho. Tem que ser devagarinho. Tem que ser devagarinho. São que sou devagarinho, né? É, eu vou te ver.